E o Motocross chega acelerando a Inhumas, nos dias 22 e 23 de março, Inhumas recebe a abertura do campeonato goiano de Motocross. Venha torcer e vibrar, com as manobras e saltos radicais, com as maiores feiras do Motocross em provas de arrepiar, no sábado a partir do meio dia, e no domingo a partir das 11, o melhor do Motocross pra você, com muita emoção e adrenalina, no goiano de Motocross, no polo industrial, realização, prefeitura de Inhumas, supervisão, federação de motociclismo 30 anos, promoção, vulcano, loja do borracheiro, IMS, Shopping Claro, Honda, Apoio, Pura Água Mineral, Skybike, Raposão Racing, Moto Livre Shop, Clay de Mar Racing, Moto Iris.